Já pensou em fazer uma pós-graduação sem ter que pagar absolutamente nada? Ainda com a possibilidade de cursar à distância e com a qualidade de ensino de um estudo federal? O Estudo Federal do Sul de Minas abriu agora 60 vagas para um curso pós-graduação à distância em mídias e educação e pode ser a sua chance de turbinar o seu currículo. Bora lá conferir mais detalhes desse edital que as inscrições já vão encerrar. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Ré, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer maior ainda que você como inscrita aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidade maneira que eu coloco por aqui com tudo que você precisa para turbinar o seu currículo e a sua carreira sem pagar nada e ainda sem sair de casa. E meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar da oportunidade de pós-graduação à distância do Estudo Federal do Sul de Minas. O curso é completamente gratuito, tá gente? E é uma chance muito legal de se pós-graduar, tendo que ir pouquíssimas vezes aí na unidade. Como eu falei para vocês, a especialização em mídias e educação está aberta para qualquer pessoa que já tem uma graduação completa e queira participar do processo de seleção. E eu vou mostrar para vocês agora mais detalhes do edital certinho e de como que faz para se inscrever também. Já adianto que as inscrições só ficam abertas até o dia 30 de maio, então tem que correr para garantir que você vai conseguir se inscrever a tempo. O link para se inscrever e para acessar o site que eu vou mostrar para vocês já já está aqui na descrição do vídeo, tá gente? Fiquem no mesmo lugar em todos os vídeos do canal. Então bora lá dar uma olhadinha nesse site e mais detalhes do edital e de como que faz para se inscrever também. Galerinha, como eu falei para vocês, o Estudo Federal do Sul de Minas abriu aqui vagas para pós-graduação em mídias e educação na modalidade à distância e totalmente gratuito. Gente, são 60 vagas agora para o segundo semestre de 2022. Muito legal, o curso é totalmente gratuito. É uma pós-graduação lá do Censo, tá? É à distância. Algumas atividades presenciais vão acontecer em alguns sábados no próprio campus. Eles já avisam aqui, então já fique avisado também. Tem vagas aí divididas em ampla concorrência e para cotas também. E busca aí justamente qualificar profissionais de comunicação, licenciados de qualquer área, pessoas que tenham interesse em aprender mais aí sobre comunicação. O público-alvo preferencial é quem tem a formação na área de comunicação social ou com licenciatura, mas qualquer pessoa pode se inscrever sem problema nenhum. Se tiver uma graduação em qualquer área de conhecimento, pode se inscrever. As inscrições vão até o dia 30 de maio, tá? Então corre se você tiver interesse. É pela internet aqui, bem tranquilo. E para se inscrever, você precisa enviar um pré-projeto de pesquisa, tá? E o comprovante da sua formação acadêmica, o diploma ou a comprovação aí que você se formou na faculdade. E a seleção vai ser justamente por isso uma análise da formação acadêmica e do pré-projeto de pesquisa, tá galera? Bem tranquilinho, muito bacana, não tem prova para poder entrar, nem nada do tipo. Então bem legal mesmo. Aqui embaixo dessa página já tem um cronograma aqui com todas as datas. As aulas vão começar aí no dia 6 de agosto. E o resultado final aí dos candidatos classificados sai no dia 28 de junho, tá meus amigos? Bem legal, vou mostrar aqui para vocês mais detalhes do edital deles e também de como que faz para se inscrever. E o link para essa página aqui e para as outras que eu vou mostrar vai estar na descrição do vídeo. Então galera, ó, essa página aqui tem o edital, vou clicar aqui e pronto, abriu o edital. Todos os detalhes estão aqui, recomendo que vocês leiam. Muito provavelmente todas as suas dúvidas vão ser sanadas aqui, tá bom? Ó, pós-graduação lá do Centro em Mídias e Educação, modalidade EAD, encontros presenciais obrigatórios, tá? Já fique com isso em mente também, tenha atenção a esse ponto. Não tem taxa de inscrição, não tem mentalidade, não tem taxa de matrícula, nem nada. É um curso público e gratuito, tá meus amigos? Já avisam aqui também. Falam aqui também que você pode ter mais informações sobre o curso, muito provavelmente emendas aí, disciplinas, clicando nesse link que está no edital também. E dão aqui também mais detalhes das vagas, tá? Para ampla concorrência são 48, o curso tem uma duração de 18 meses, tá? Uma pós realmente aí, bem completinha mesmo. Para se inscrever é online, como eu falei para vocês, muito tranquilinho, bem tranquilo mesmo. E aqui embaixo tem mais detalhes, ó, da atribuição das notas, de como que eles vão classificar aí para poder ordenar os candidatos desse processo seletivo. Já vou direto aqui para as inscrições para facilitar, porque é bem tranquilo, gente. Muito prático mesmo para poder se inscrever. Basta que você lê o edital, vê todas as informações, e aí você vem aqui nessa página, clica aqui em entrar com gov.br, e aí você vai preencher aqui as suas informações, continuar e pronto, vai conseguir fazer a sua inscrição para esse processo seletivo maneiríssimo do Estudo Federal do Sul de Minas. Uma chance de se pós-graduar sem ter que pagar absolutamente nada, galera. Muito legal, né? Então foi isso, meus amigos. Por hoje foi isso. Se você gostou, se interessou por essa oportunidade de se pós-graduar sem pagar nada, e ainda sem ter que sair de casa, ofertado ainda por um Instituto Federal, uma instituição renomada que pode dar um tchan aí no seu currículo, com certeza tem um peso extra para a sua qualificação. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, e se você conhece alguém que também está interessado em cursar uma pós-graduação e não sabia que existe a possibilidade de fazer isso em universidades federais, em institutos federais e estaduais, sem ter que pagar nada e ainda sem ter que sair de casa, manda esse vídeo para a pessoa, eu tenho certeza que ela vai amar saber essa oportunidade. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais, me deixa muito feliz e motivada a continuar produzindo conteúdo nesse estilo aqui para vocês, que tem tudo, mais tudo, para turbinar o currículo de vocês, e a gente vai continuando aí, divulgando um tanto de oportunidade maneira e gratuita. Então foi isso, espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais!